Olá, meu nome é Júlio Herrlein, também conhecido como Chumbinho, sou guitarrista, sou compositor. Eu moro no Brasil e gostaria de mostrar para vocês essa guitarra incrível, que é da marca Strandberg. É um instrumento extremamente inovador, com um design magnífico e algumas características bastante diferenciadas. Uma delas são esses trastes com escala múltipla, ou fanned frets. A escala da corda mais grave fica mais longa do que a escala da corda mais aguda. Então, com isso, a primeira coisa que você nota com essa guitarra é um balanço, um balanço da tensão das cordas. As cordas são bastante firmes, proporcionando um ataque bastante interessante. Um ataque imediato, a gente sente, quando toca nessa guitarra, que as notas saltam para fora. Além disso, ela é muito confortável, é uma guitarra que tem apenas 2kg. E a gente pode apoiar ela aqui, ou também assim. Não sei se você quiser praticar de outra forma. Ou se quiser sentar-se dessa maneira, mantendo a ergonomia e o conforto. Então, vou tocar algumas coisas para vocês. E a gente pode apoiar ela aqui, ou seja, não sei se você quiser. E a gente pode apoiar ela aqui. A gente pode apoiar ela aqui.